É, Carmela, não aguento mais esse lugar aqui. Se eu ficar mais uns dias aqui sem conversar com alguém, vai me criar a senha de aranha na língua. É, a Flora e o Fiel, que podiam alegrar um pouco a gente, estão demorando tanto pra voltar da noite nela. Você viu que não aparece uma visita? E o Dudu, até parece que esqueceu da gente. Ah, fez muito bem o Dudu de ficar morando lá no cortiço. Ao menos tá num lugar alegre, vive contente e feliz. Vem fazer o que aqui? Não se vê uma viva arma, parece um cemitério. Olha aí, se morrer um, não tem nem quem carregue. Moço, ô moço, será que o senhor podia arranjar alguma coisinha pra nós? Arrumar o quê? Emprego? Não, o meu emprego é pedir esmola. Ué, mas isso dá dinheiro, ó. É, dá pra tirar o salário. Será que o senhor podia arranjar um dinheirinho pra nós? Eu acho que a senhora bateu em porta errada, dona. Meu genro diz que eu sou rico, mas até agora só me deu óculos, luvas e me bota feito um macaco aí dentro. Dinheiro que é bom, não vi até hoje. Mas qualquer dinheirinho serve. Se a gente recebesse aqueles metros de linguiça, não? É mesmo. Ó, tem uns metros de linguiça pra receber. Se eu receber, eu mando pra senhora. É, só deixa o endereço aí que a gente manda. Mas eu não tenho casa. Como é que não tem casa? Onde é que você dorme? Um dia eu durmo no meio da rua, outro dia na porta da igreja, no albergue noturno. Ó, mas isso é vida de cachorro, hein? Tem aqueles dois quartos lá do fundo, não? Ah, mas é de hóspede. Pois é, mas hóspede, o Pierre falou que hóspede é aquele que chega. Ela chegou. É, ela chegou. Então, a senhora tem direito, tem um quarto aí, a senhora é hóspede. O senhor tá falando a verdade? Ó, vai buscar o que é seu e pode vir. Eu vou chamar o meu marido, então. Pode chamar a família inteira. Joãozinho? Joãozinho, vai correndo e disse pro pai que a gente arranjou uma casa de gente boa e que tem coração. Tá bem, mamãe, vou correndo, gota o lavo. Filha, amor, vai, senhor, senão vai. Ai, como é que vai? Vai, senhor, vai. Vocês não demoraram nada, hein? Só tem gostado da lava da residência? Ah, gostamos muito, né, Gustavo? Eu gostei, só que é grande demais, hein? Tem levado de cada escorregão aí dentro. Cuidado, papai. Pois é. Foi bom vocês chegarem aqui em casa, senhor dono, fica muito triste. Nós também estávamos com saudades de vocês. O que é isso? O senhor sabia que essa mulher estava aqui? Eu sabia, porque eu convidei. Agora eu não mandei ela ficar que nem polo com o chão. Vê se toma jeito na casa dos outros, hein, mulher? Você tem certeza que é aqui, meu filho? Eu vi a mãe entrar. Viu? Sim. Emília! Ela deve estar lá dentro. É, né? Emília! Ei, não precisa gritar, é aqui mesmo. Vamos, eu também entrei aqui pelos fundos. Quem diria que a gente ainda ia encontrar gente tão boa como essa? Nunca entrei numa casa tão bonita. Tenho até vergonha, tô tão sujo. Eu tô com uma vontade de pedir pra eles deixar que eu tomar um banho lá no banheiro dele. Você não acha que tá querendo muito, não? O que é isso? Esses mendigos foram convidados a passar uma noite na casa do senhor Pierre. Não é possível. Isso vai acabar se transformando num campo de concentração. Alguém precisa tomar providência. Ô dona, a senhora não falou que era só a senhora, seu filho e seu marido? Eu falei, sim. E como é que foi convidar toda a sargentarada pra vir aqui? Senhor, me desculpe, mas eu não convidei. Eles vieram porque quiseram. Senhor Gustavo, como é que o senhor permitiu que toda a sargenta invadisse a minha casa? Espera lá, você também já tá falando besteira, hein? Invadisse a minha casa. Você não falou que a casa era nossa? E depois o negócio não sabe, se trata fica dando bronca à toa. A mulher não tinha onde dormir, veio aqui com a criança. Eu fiquei com dó dela. Ela disse que precisava trazer o marido também, eu mandei trazer. Agora eu não pensei que ele viesse com essa curriola inteira pra cá. Ah, e depois também não ia deixar a mulher ficar com a criança no meio da rua. Eu não quero que o senhor pense que eu sou desumano. Mas fazer desta casa um refúgio de mendigos e vagabundos, isso não está certo. Papai, eu acabo de receber uma reclamação dos vizinhos. O senhor tem que compreender que nossa vida agora é diferente. Nossa situação é outra, papai. O senhor não pode continuar agindo como noutros tempos. Mas eles não vão ficar morando aqui, Cristóvão Colombo. Os homens vieram ficar aqui até arranjar um outro lugar pra ficar. E o senhor acha que agora que eles estão bem aqui vão se preocupar e encontrar um outro lugar? O que o senhor não devia era ter permitido que essa gente viesse pra cá. O que os pais de Pierre vão pensar quando souberem disso? Seu Gustavo, não vamos discutir mais. O senhor trouxe-os pra cá, não é? Pois agora trate de fazer-os sair, mas sem ofender ninguém. Ah, essa não. Quem é que vai ter coragem de dizer isso pra eles? Eu é que não vou. Prefiro eu ir embora. O senhor não se preocupe. Nós não vamos deixar o senhor mal. É melhor a gente ir embora. A turma já está encabulada. O senhor sabe que quem está acostumado a dormir em calçada não se ajeita em outro lugar. Muito obrigado, desculpe. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Amém. Vocês sabem que eu já estava com saudade dessa vidinha aqui. Eu já vi que você não está gostando da nova residência. Não, não é que eu não estou gostando da nova residência. Que lá é tudo diferente daqui, é. Aqui um faz um doce lá, vem trazer pro outro um pouco aqui. O daqui faz uma comida diferente e leva pro de lá. Lá não. Lá as casas tudo fechadas e aqueles caras, quando chegam, chegam de automóvel. E passam perto da gente e fazem só assim. É, lá não acontece nada. Não tem uma briga. Eu até já estava com saudade da Rádio Patrucho. E eu sabia que você não ia acostumar. Mais um pouco, é. Quanto vagabundo. É, depois eles dizem que o governo não presta. Olha, pai, a casa está à disposição. Quando quiser, pode voltar. Por mim, meu filho, eu vinha hoje mesmo pra cá. Mas é que o marido da sua irmã não quer que eu saia de lá de jeito nenhum. Eles me querem um bem que só vendo. Sua mãe está muito aborrecida com você, hein? Desde que nós mudamos, você não fez uma visita pra ela. Que diabo. É a sua mãe, hein? Coincidência, eu ia hoje. Então vamos. Vamos assim, a gente aproveita, faz uma festinha e vocês ficam conhecendo a casa. E o topo? Eu quero conhecer mesmo o bairro do Sede Ante Gran Fina. Vamos tudo junto, fazemos uma serenata e acordamos todo mundo. Vai ver que com música, até eles vão ficar mais camarada. É. É. Mas outra vez? E até foi bom me trazer porque eu quero avisar o senhor que eu não posso vir aqui mais. Não pode por quê? Não posso porque agora eu estou morando num bairro Gran Fino e esse negócio de eu ser preso todo dia vai acabar desmoralizando a minha condição social. Ah, o senhor está morando num bairro Gran Fino, não é? E já levou pra lá todos esses malandros, não é? Eu acho bom não exagerar. Aqui não tem nenhum malandro. Fui eu que pedi pra eles fazerem a serenata, senhor doutor. Fui eu que pedi. Feça de pobre sempre acaba na cadeia mesmo. A senhora já esteve aqui outra vez, não esteve? E vai ser a última, se Deus quiser. Essa não é a sua patroa? Não, senhor doutor. Eu não tenho patroa, trabalho por conta própria. Mas ela já esteve aqui, não? Já? Já, sim, senhor. Estivemos num rolo aí. Agora ela está treinando pra ser aquele negócio de laide crune. E depois nós tocamos de graça. Os vizinhos não podem reclamar. Você é bobo, ele está bronquia na toa. Ele bronquia porque ele não gosta de música, não é, doutor? Quem foi que disse ao senhor que eu não gosto de música? Ah, eu ouvi o senhor desligar o rádio outro dia. Pois eu gosto, sim. O senhor gosta de música? Pessoal, uma valsinha pro doutor. Eu não quero graça comigo. O senhor está pensando que uma delegacia é o quê? Minha filha, mamãe. Viemos assim que foi possível, doutor. Pensei que estavam presos também. Não, seu Gustavo. Nós viemos aqui para ver se conseguimos soltá-la. É só o senhor pagar a fiança do pessoal e pode levar todo mundo embora. Não, eu só pagarei a fiança do senhor Gustavo, da senhora dele e do filho. O quê? Não, se não pagar e não soltar a orquestra inteirinha, não sai ninguém daqui, tá bom? Pois não sai ninguém. Vão todos para o xadrez. Seu guarda, recolhe todo mundo. Recolhe a TV aqui. Não é possível, não é possível. Não é possível. É uma versão. É de manhã Vou trabalhar